Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Nossos queridos e amados quartos anos da cidade de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirthi e hoje nós teremos aula de Matemática e Ciências da Natureza. Vamos à aula? E aí, sobre o que vocês acham que nós iremos falar? O que vocês podem ver aí nessa imagem, né? A partir dessa imagem a gente já tem uma noção que a gente vai falar sobre algo relacionado à saúde. Nós temos aí uma imagem que representa o coronavírus, será que tem alguma coisa a ver? E ainda a presença aí de uma seringa de vacina, né? Então, o nosso assunto de hoje será a importância da vacinação. A gente sabe que a vacina, ela é muito importante para a gente. A gente não está falando somente da vacina da Covid, mas todas as outras vacinas, né? Que a gente tem aí na nossa carteirinha, desde quando a gente nasce, a gente já começa já a receber algumas doses aí de imunização contra alguns tipos de doenças, né? E são muito, muito importantes para a gente. E para a gente começar a nossa aula, sim, eu trouxe para vocês um vídeo como é que as vacinas elas funcionam. Vamos ver? No episódio de hoje, como funcionam as vacinas? Você já reclamou de dor quando tomou alguma vacina? Saiba que essa dorzinha não é nada perto das doenças que ela ajuda a combater. As vacinas permitem ao nosso sistema imunológico conhecer alguns micro-organismos nocivos, como vírus e bactérias, e assim estimular a criação de anticorpos, sem que tenhamos que desenvolver a doença. Vacinas produzidas a partir de micro-organismos mortos ou das toxinas produzidas por eles são as mais seguras, mas são necessárias mais de uma dose para criar uma proteção prolongada. Já as produzidas com micro-organismos vivos e enfraquecidos são as que melhor estimulam o sistema imunológico, necessitando apenas de uma ou duas doses e mantendo a imunização por muitos anos ou até mesmo pelo resto da vida. Muito interessante, não? Nos vemos na próxima. Como é que surgiram as vacinas? Vocês viram nesse primeiro vídeo como é que funcionam essas vacinas? Essas vacinas que são produzidas, algumas a partir dos micro-organismos mortos, outras de toxinas e outras de organismos vivos enfraquecidos, né? Qual a diferença, próis, entre esses tipos aí de produções? Quando essas vacinas são produzidas a partir de micro-organismos mortos ou de toxinas produzidas por esses micro-organismos, a gente necessita de maiores doses, certo? A gente precisa de mais de uma dose para que a gente consiga, o nosso corpo consiga criar imunidade contra aquela doença. E quando ele é produzido a partir dos organismos vivos enfraquecidos, a gente precisa apenas de uma única dose, certo? Então é mais prático. Porém, as duas primeiras formas seriam as formas mais seguras. E como é que surgiram as vacinas? A história da imunização, ela é marcada inicialmente pela busca do controle da varíola. Então foi a partir aí dessa busca, né? de se controlar esse tipo de doença, que ela é conhecida desde os primórdios da nossa humanidade, cerca de 10 mil anos antes de Cristo. Isso mesmo, antes de Cristo. E que dizimou diversas populações, né? Grande quantidade de pessoas aí faleceu aí, morreram aí por conta dessa doença, né? Da varíola. Então, a história da imunização, ela vai ser marcada justamente pela busca de tentar controlar esse tipo de doença, que seria a varíola, que vem dizimando aí populações. O início da história da imunização contra a varíola, ela remete à China, que é onde os profissionais de saúde inoculavam crostos difusos dos indivíduos doentes em pessoas saudáveis, para que desenvolvessem ali uma forma branda da doença, pois eles acreditavam que as pessoas que sobreviviam à varíola não adoeciam novamente. Então, iria ter varíola apenas uma vez. Eles pegavam a pus da pessoa doente e colocavam em uma pessoa saudável, para que a pessoa saudável pudesse criar imunidade contra aquele tipo de doença. Foi assim que foi, iniciou, né? O processo de imunização contra a varíola lá na China. Podemos destacar a pesquisa do médico britânico, Eduardine, né? Que em 1700, que ele nasceu em 1749, faleceu aí em 1823, que foi a considerada a primeira realizada com métodos científicos e a quem se acredita à descoberta da vacina, né? Dini, ele foi considerado aí o precursor, vamos dizer assim, da vacina. Como foi a pesquisa de Dini? Ele observou que os camponeses que trabalhavam com o gado não desenvolviam a doença. Apenas apresentavam algumas feridas que eram semelhantes do gado, né? E assim, o médico, ele acabou inoculando a pus das lesões de uma ordenhadeira, né? Em um garoto. Esse garoto, ele tinha apenas 8 anos, o qual ele desenvolveu apenas uma pequena infecção e se curou rapidamente. Em seguida, foi inoculado no mesmo garoto, pus da varíola humana, porque a outra era do animal, né? E ele não desenvolveu a doença. Diante disso, ele fez diversos testes durante o período de dois anos, que foi de 1796 a 1798. E diante dos resultados satisfatórios, iniciou a imunização em crianças. No início, os resultados não foram bem aceitos, o que acabou mudando aí com o passar do tempo. Imagine aí, você é uma pessoa saudável e de repente se coloca ali, inocula em você, pus de uma pessoa com varíola, uma doença que era mortal, que dizimou populações na época. Então, obviamente que no início não foi bem aceito, né? As pessoas tinham medo disso. Então, quando a gente vai fazer uma relação com os problemas que a gente tem hoje em relação à vacinação, a resistência de algumas pessoas à vacinação, que isso precisa ser vencido, né? Uma vez que naquele período, os resultados, eles não foram bem aceitos. As pessoas aí precisaram de um tempo para que mudasse de opinião, porque foi o início do processo de imunização. Então, não se sabia ainda como é que ia ser, o que iria acontecer. As pessoas não sabiam, na verdade, nem existia a vacina na época. Hoje, a gente já tem uma informação maior a respeito da vacinação, né? Hoje, é meio que imperdoável uma pessoa não compreender o quão importante é a vacinação. A vacinação que ajudou muito no controle de muitas doenças e até erradicou alguns tipos de doenças. Elas são muito importantes, então a gente precisa acreditar mais na ciência, né? E a vacinação no Brasil? No Brasil, acredita-se que a história da vacinação se inicia aí no ano de 1804, com a chegada de quem? Da vacina contra a varíola. O mapa de vacinação mais antigo do Brasil, que nós temos hoje, é datado aí de 1.820, indica a vacinação de 2.688 pessoas, a primeira em massa no país, foi a primeira vacinação em massa. No entanto, a partir de 1.830, esse número começa a declinar, começa a cair em meio a diversas controvérsias, do que gerou à população uma certa fobia à vacinação, um medo à vacinação. E aí, lá em 1846, por meio de um decreto imperial, esse ato tornou obrigatório no país, né? E por ser um ato obrigatório, as pessoas ficaram com mais medo, entendeu? Só que, na verdade, o que se buscava era o controle da proliferação, no caso dessa doença aí, né? E no dia 11 de novembro de 1904, esse dia ele ficou marcado, pois a realização de um ato em oposição a tais medidas acabou gerando confrontos com a polícia, que duraram aí dias, terminando com muitas pessoas processadas, presas, feridas e até mesmo mortas. Nós tivemos um movimento que chamou a Revolta da Vacina também, que as pessoas se revoltaram justamente por esse ato de imposição da vacina, se teve essa revolta, mas no final de tudo aí acabaram sendo vacinadas e muitas foram presas, processadas, feridas e até mesmo mortas por conta desse movimento. E aí a gente tem uma polêmica, né? Olha só o que o menino leu no jornal. A Revolta da Vacina. E o pai, o que ele disse? Pare de ler notícias, você é muito jovem para entender o que está acontecendo na atualidade. E aí a criança responde. Este jornal é de 1904. O que significa isso aqui? Isso é polêmico, né? A Revolta da Vacina, que aconteceu lá em 1904, foi um período em que as pessoas não tinham acesso à informação, nós não tínhamos o jornal, a gente não tinha acesso direto aí a questões científicas, né? A própria ciência, não tínhamos, não estávamos na era digital, né? Hoje a gente não tem os computadores, a gente pode assistir vídeos, né? De médicos, de cientistas falando sobre isso, a gente pode estudar a questão da composição através da própria internet. Naquela época não tinha. Então, quando o pai, ele vê a criança falando sobre a Revolta da Vacina, ele associa ao que está acontecendo agora, no momento, né? Onde as pessoas se recusaram inicialmente, agora, graças a Deus, já está melhorando, mas as pessoas se recusaram a vacinar contra a Covid-19. E aí a criança responde que não, que o jornal é de 1904. Então, há o que aconteceu lá em 1904, que está acontecendo aqui no momento, no pleno século XXI, onde a gente está aí na era da informação, na era digital, e as pessoas, infelizmente, ainda têm essa mentalidade. Sustenta aí, força! Não vamos deixar cair. E aí, anos mais tarde, com a mudança na forma da ação, do advento, né? Surge o quê? O Sistema Único de Saúde, que vem salvando aí muitas vidas. A criação do Ministério da Saúde e também do Programa Nacional de Imunização. E aí, essa realidade começa a mudar. Com a conscientização da população sobre a importância da vacinação, muitas doenças que foram os casos aí, neste caso, o sarampo, tuberculose, tétano, foram controladas. E outras foram até erradicadas. E foi o caso de quê? Da varíola, da poliomelite. Foram doenças... A varíola, por exemplo, a gente viu, né? Que a descoberta da vacina, o estudo sobre a vacina, surgiu justamente por conta da varíola, que era uma doença que dizimou populações, que matava muita gente, né? Então, com essa vacina, que foi descoberta lá com o Dini, entendeu? A gente conseguiu erradicar a varíola. E isso aconteceu também com a poliomelite. Hoje, a gente já tem um controle contra o sarampo, um controle da tuberculose, do tétano, né? Por conta da vacinação. Olha como a vacina, ela é importante aí para a nossa vida. E aí, vocês pensem aí, como foi descoberta a vacina anteriormente? Foi feita uma experiência com uma criança de oito anos. Hoje, se tem outros métodos, né? De fazer as primeiras experiências aí, geralmente se utiliza, por exemplo, animais, ou pessoas que se voluntariam, né? Para fazer esse tipo de teste. Mas a ciência hoje, ela é bem mais segura se a gente for comparar aquele período, né? No entanto, informações errôneas, divulgadas em diversos meios, têm feito ressurgir movimentos anti-vacina em todo o mundo, e têm levado ao aparecimento de muitos casos de doenças que já estavam controladas. Infelizmente, isso está acontecendo, né? E aí, a gente vai também dar crédito, né? Culpar também as fake news, né? Que são divulgadas aí no meio digital, através das plataformas aí digitais, né? E que vem causando muitos problemas, porque as pessoas, devido a essas fake news, ou pessoas que simplesmente falam que eu não concordo, a vacina não vai trazer a cura, cura não, é que é prevenção, né? Não vai prevenir, não adianta nada. As pessoas falam por falar, sem nenhum tipo de argumento científico de estudo. Então, a gente precisa estudar para a gente saber o que é que... Se há contraindicações, se há reações, se é eficaz. A gente precisa estudar para isso. A gente não pode viver no achismo, certo? E da forma como é divulgado, né? Pessoas, eu não concordo com a vacina, e eu já começo a divulgar que a vacina não faz efeito, sem nenhum tipo de base científica. E isso é muito errado. E tem feito com que surja casos de muitas doenças que já estavam controladas por conta da ignorância, infelizmente, aí, do ser humano, certo? E aí, a gente tem uma charge aí sobre a vacinação. Filho, você representa a luta pelo direito de escolha dos pais contra a imposição governamental de fazer a vacinação. Como se sente a respeito disso? E aí, a criança responde. Doente. Onde a gente tem uma manifestação contra a vacinação, os pais não deixam que essas crianças, elas sejam vacinadas, né? Para elas representarem aí a luta contra a imposição da vacina e a criança acaba adoecendo. E as vacinas? Do que as vacinas são feitas? A gente viu logo lá no início um vídeo falando sobre isso, né? Por incrível que pareça, as vacinas, elas são feitas com o próprio micro-organismo que causa a doença. Mas só que eles estão mortos, muitas das vezes, né? O que é mais utilizado aí, eles mortos e servem como uma forma do organismo perceber que algo estranho entrou nele e começou, e começar, né? A reagir, produzindo anticorpos. Ou seja, elementos de defesa do organismo. É importante a gente falar sobre isso, porque as pessoas acham que, tipo, eu vacinei, eu recebi uma vacina. Então, a vacina já vem já com os anticorpos. Não é. A vacina, ela estimula o nosso corpo, né? A produzir os anticorpos, né? Que são os guerreirinhos ali contra esses organismos causadores de doença, né? É o nosso sistema de defesa. Então, geralmente, as vacinas, elas são feitas, em sua maioria, por micro-organismos mortos, ou, então, por toxinas desse micro-organismo. Mas ainda há vacinas que são produzidas por micro-organismos vivos, porém, enfraquecidos. Só uma forma de estimular o nosso corpo a produzir os anticorpos. Por que que a vacina é importante? A vacina, ela é uma das principais formas de proteção contra doenças que são causadas por vírus e por bactérias, né? Nós temos, por exemplo, uma doença causada por vírus, que é o coronavírus, o Covid-19, né? Que é causada pelo vírus coronavírus. Nós temos doenças causadas por bactérias, que é o caso de tétano, né? As quais, essas doenças, elas podem ser graves e levar até mesmo a pessoa a óbito. E o receio da vacina? Algumas pessoas têm receio às vacinas por conta das reações. Se há esse receio, o ideal é que a gente converse com um profissional de saúde, né? Uma pessoa que tenha conhecimento em relação a isso, porque a falta de vacina, ela pode causar problemas sérios e pode até levar a pessoa à morte. E é importante ainda destacar que a falta de vacinação poderá aumentar os casos até mesmo naquelas doenças que estavam controladas. E isso pode ser observado, por exemplo, nos casos de sarampo no mundo, né? No primeiro trimestre de 2019, esse número aumentou cerca de 300%. No Brasil, o número de casos também tem aumentado. E aí a gente tem aqui, ó, em 2015, por exemplo, nós tínhamos 214 casos, em 2018, olha só, 1.053 casos. Isso no Brasil. E aí nós temos aí o sarampo nos Estados Unidos, né? Que em 2018 estava superior e 2019 já teve casos que nos últimos anos, nesse caso aí, 2019 já teve mais casos que nos últimos anos juntos, né? Entre 2018 e 2019. E em 2014 ainda foi onde teve maiores casos aí nos Estados Unidos. Mas se a gente comparar os Estados Unidos com o Brasil, a quantidade de casos do Brasil aumentou muito mais em relação aos anos anteriores do que aí nos Estados Unidos. E a vacinação infantil? A vacinação infantil, ela é de extrema importância devido à maior vulnerabilidade das crianças e bebês, né? À doenças, até porque eles não possuem nenhum tipo de imunidade com o tempo que a gente vai adquirindo. É importante destacar que essa vulnerabilidade é ainda maior no primeiro ano de vida, por isso que a gente tem um cartão de vacinação, né? Que deve ser seguido aí rigorosamente o calendário. E a gente vai ver como é que se faz, né? Mais adiante, falando sobre a carteira de vacinação, o cartão de vacinação para evitar doenças que podem ser muito graves. Por isso que nos primeiros anos de vida a gente vacina mais, né? Do que na nossa vida adulta. Mas na vida adulta a gente também vacina, viu gente? E as reações à vacina? Muitas vacinas, elas podem causar alguns tipos de reações. Pode ser febre, dor no local, devido a alguns componentes que ela possui. Elas possuem, por exemplo, a vacina contra a COVID-19. Possui aí algumas reações, né? Que é comum. Informar-se com agentes de saúde sobre as possíveis reações é muito importante para a gente manter determinados cuidados no pós-vacina. E informar também ao agente de saúde se a criança ela apresenta algum tipo de restrição a algum componente da vacina. Se tem algum tipo de alergia, por exemplo. O Brasil é um dos países que tem um dos maiores programas de vacinação do mundo com muitas vacinas eficazes contra diversas doenças disponíveis para a população na rede pública. E aí, quando a criança ela nasce ela já sai lá do hospital já com a caderneta de saúde da criança ou seja, o cartão de vacinação onde vai estar ali indicadas as vacinas que elas deverão tomar em determinadas fases do seu desenvolvimento além de outras informações também importantes. Aí nós vamos ter aqui as idades, né? O tempo de... as fases da criança e quando é neste caso qual o tipo de vacina que ela vai ter que tomar em cada fase ali. Por exemplo a gente tem aqui BCG, né? Quando a gente nasce a gente já toma essa vacina que é aquela vacina que tem uma marquinha no nosso braço é a BCG. Nós temos que vai evitar formas graves de tuberculose aí na infância hepatite B também doses ao nascer poliomielite a gente recebe primeira, segunda, terceira dose e ainda nós temos com 15 meses, né? Um ano e três meses a dose de reforço que vai prevenir contra a poliomielite. A pneumocófita também 10, valente, né? A gente vai receber três doses de reforço pentavalente nós vamos receber três doses rotavírus duas doses e dentre as outras também aí que geralmente a gente vai receber duas doses, né? E vai ter vacina que vai ser só uma dose vai ter vacina que a gente vai precisar de um reforço e assim por diante. Além das vacinas determinadas na caderneta, né? Que é essa caderneta aí pra infância da gente tem outras vacinas ainda que são de campanhas de vacinação que vão surgindo conforme e vão sendo indicados também pra diferentes faixas etárias, né? Até porque vão surgindo novas doenças e com isso também vão surgindo novas vacinas que foi o que aconteceu com o H1N1 que foi o que aconteceu agora com a vacina contra a COVID-19, né? Não se deve ficar atento a... Ó, não se deve ficar atento apenas, certo? Apenas a vacinação de crianças, não isso porque o adulto ele também vacina, certo? Mulheres em idade fértil, por exemplo vai vacinar aí contra a rubéola contra o tétano idosos vão vacinar contra a gripe pneumonia tétano profissionais de saúde também devem ficar em alerta sobre as vacinas que são importantes que deverão ser administradas e aí a gente tem outras vacinas hoje como é o caso aí da COVID-19 contra a COVID-19 Importante falar sobre epidemias e pandemias que são termos diferentes epidemias é quando há uma doença que ataca um grande número de pessoas em uma mesma localidade e em uma mesma época e aí nós vamos ter uma epidemia algumas epidemias se propagam muito rápido aí o governo também tem que ser rápido para iniciar aí a vacinação foi o que aconteceu com a gripe H1N1 certo foi algo local mas se propagou rápido e aí a gente teve que correr atrás o governo teve que correr atrás para a vacinação já a pandemia é algo diferente epidemia é algo local tem muita gente uma grande quantidade de pessoas com doença tem porém é algo local já a pandemia ela é de nível nacional a nível nacional quando ela acontece em diferentes regiões do país ou ela pode ser também nível internacional que foi o que aconteceu aí com a Covid-19 a pandemia em uma escala de gravidade ela é o pior dos cenários ela acontece quando uma epidemia que era aquela que era local ela vai se estendendo por diversas regiões e aí vai atingindo continentes países até atingir o planeta todo que foi o que aconteceu com o coronavírus né que gerou aí a doença Covid-19 para a gente fechar eu trouxe aqui para vocês um vídeo falando um pouquinho mais sobre a nossa proteção contra as doenças vamos lá cuidar de uma criança é sempre se preocupar com o seu bem-estar ficando sempre alerta aos perigos e às vezes pedindo por socorro e agora mãe de toda sabedoria como proteger a saúde do meu filho vacinar crianças é a melhor maneira de protegê-las contra as doenças quanto mais cedo elas se vacinam mais seguras elas ficam nos primeiros anos de vida toda criança criança deve tomar as vacinas contra tuberculose paralisia infantil difteria tétano coqueluche sarampo febre amarela rubeula e hepatite B para se proteger contra todas elas basta ir ao posto de saúde e pedir pela vacina algumas são de gotinha e outras na seringa mas todas protegem de forma igual e para não se perder tem que marcar tudo na caderneta de vacinação que é um direito e todo bebê recebe assim que nasce moral da história é melhor prevenir do que remediar para deixar a criança protegida contra as doenças basta ir ao posto de saúde com a caderneta de vacinação e pedir as vacinas básicas desse jeito vírus e bactérias não vão ter vez e outra vez super socorro salva o dia mostrando como se prevenir contra as doenças e quando a próxima dúvida aparecer você já sabe quem chamar bom gente a gente vai ficando por aqui pega o seu percurso pedagógico realiza a sua atividade com muito cuidado com muito capricho que deverão ser devolvidas às escolas de vocês certo? se sentir alguma dúvida vocês podem assistir esse vídeo novamente que vai estar disponível lá no nosso canal da Seduc de Feira de Santana o nosso canal do Youtube na nossa playlist do quarto ano 2021 certo? um beijo no coração de cada um de vocês estamos encerrando o nosso primeiro momento mas daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula tchau tchau